Comitiu que o aquecimento dos atletas fossem próximos aos jornalistas, mas o trabalho com bola foi distante do nosso olhar. Porém, foi possível identificar qual time irá a campo nessa quinta-feira. E mais uma vez, Loz não vai contar com força máxima. Romero, contundido, foi vetado pelo departamento médico, tem lesão muscular e talvez nem enfrente o Flamengo no próximo final de semana. Além disso, não poderá contar com o Maicon, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico corintiano, por outro lado, terá as voltas de Rodriguinho, jogador que teve um problema dentário no último final de semana, e também com Gabriel. O jogador cumpriu suspensão e está à disposição. O provável Corinthians, que deve ser confirmado logo mais pelo treinador para a partida de amanhã, terá Walter no gol, Mantuan, Balbuena, Henrique e Cidclei. No meio campo, Paulo Roberto, Gabriel e Rodriguinho, além do Jadson. No ataque, Matheus Vital e Pedrinho. Do CT Doutor.